Vamos ver. Vou tomar um suco de laranja aqui. Você tá tomando suco de laranja, Reza, pra ter vitamina C? Não. É bom, viu? Eu tava tomando... Uma vitamina lá, que tem vitamina C e D, tá ligado? A vitamina do Chevy, direto no músculo? Não, 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 não. Eu vi na farmácia. Ah, tá. Essa triste é a depressão, posso comer. Você fica triste também depois de comer? Eu não, mano. Eu fico cansado, né? Porque o meu corpo tem que se esforçar pra digerir as coisas. Mas assim, você fica triste, tipo... Por que você acha que vai engordar? Você tem essa nóia? Não, isso é normal, ué. Depois de comer, você fica, tipo, meio... Então, não, mas é porque tem muita gente que come, mano, e depois fica, tipo, pensando assim, tá ligado? Porra, isso aqui que eu comi vai me engordar 500 gramas. Ah, eu ficava assim antes, você lembra? Na época que eu tava fazendo dieta? Eu ficava assim antes. Mas hoje você se livrou já dessa nóia? Já. Aí o foda é que eu comecei a engordar, né? Aí eu tenho que voltar com essa nóia, então, acho. Não, não. Dá pra ser magro sem ter essa nóia, porra. Não, não vale a pena ter uma nóia, rapaz. E, tipo, você tem que se cuidar, tá ligado? Mas é porque tem gente que, em real, fica triste, mano. Tipo, o cara come um doce ali, em vez dele ficar feliz que tá comendo doce, o cara fica mal que tá comendo doce, tá ligado? Aí é foda. É foda mesmo. Épicas e épocas, né, mano? Depende. Ou pegaram o Yumi, tá? Porra, contra... Contra a China, hein, mano? Yumi contra a China. É, porque os caras parou e parou e falou assim, Baiano, ó, se a Coreia ganhou da China pegando o Yumi e o FP2 jogos, por que a gente não consegue ganhar da China pegando o Yumi também? E pegaram. True. Baiano, você lembra da época que o Wesley era uma Kombi? Baiano só me lembra de mim gordo, velho. A gente quase não tem lembranças de quando eu sou... tô magro. É verdade. Depois que ficou magro, ele ficou desumilde. Que desumilde, cara? Começou a quarentena, nem te vi, porra. Mas quando você era gordinho, você era muito mais gente boa. Era gente boa, né? Claro que era gente boa. Todo mundo ficava escaralhando. É fácil você ser o gordo da roda. Quem é o gordo do chat vai entender o que eu vou falar agora. É fácil quando você é o gordo da roda porque todo mundo fica desumindo. Ah, gordinho aqui. Toma, toma na sua barriga. Toma, ó. Fica assim, ó. Batendo na sua barriga. Ô, gordo lá. Ô, gordo aqui. Ah, não sei o quê. Eu nunca fazia isso. Era o Robson e fazia. Aí batia na tua barriga. É fácil. Porque todo mundo pode zoar o gordo na roda. Não tem problema nenhum. Por isso que o gordinho lá emagreceu e ficou desumilde. Aí é fácil, porra. Quando você é gordo, todo mundo te zoa. E, rapaziada, eu senti um trauma aí, viu? Desculpa, Zê, se eu bati na sua barriga. Não, tudo bem, cara. Você me perdoa? Você me perdoa? Era bonzinho, não era? Tudo bem. Você fazia mó carinha de quem tava gostando assim. Aí eu continuava. Era bom, era bom. Não tem problema, era bom. O banheiro dormiu na sua barriga? Já dormiu. O cara fala no chat, mas o tamanho é foda, né, Eza? Você parecia um rugote de pijama. Filha da puta, eu vou banir isso, cara. É um rugote de pijama. Sabe o que é o mais foda? Eu falei no Instagram esses dias, mano. A galera falou que é true, mano. Sabe o que é foda você não ser gordo, velho? Não, Milda. Você vai no restaurante, né? Aí você pede um prato normal. Vamos por, eu e você. A gente vai lá e pede uma parmegiana, tá? A gente chama a mesma coisa. Você é magro, eu sou gordo, né? A gente vai lá e pede parmegiana. A galera vai ficar olhando. Tem que ser pra três. Tem que ser pra três. Não, a galera vai olhar e falar assim. Olha lá o gordo comendo parmegiana. Por isso que é gordo. Só que aí, o gordo come salada, pede salada. Olha lá o gordo fazendo dieta. Acho que vai emagrecer. Pô, não tem saída. Não tem saída, cara. Você só se fode. Não tem counterplay, velho. Se você come um bagulho normal junto com outra pessoa, olha lá o gordo comendo batatinha frita. Por isso que é gordo. É quando você vai fazer dieta? Olha lá o gordo fazendo dieta. Acho que vai emagrecer. É foda, mano. Não tem counterplay. Mas esse é o maior ensinamento da vida, que também se aplica nessa situação, que você deve ter executado isso, pra conseguir emagrecer e tal. É, mano. É só esqueça o que os outros falam, velho. É. Faça o seu, mano. Esqueça o que todo mundo fala, rapaz. Eu tô aprendendo cada vez mais. Isso, eu não tinha muito disso. Mas cada vez eu tô reforçando isso na minha cabeça, tá ligado? Ainda mais com essa parada de internet hoje em dia. Rapaz, se Jesus ressuscitasse hoje em dia, mano, o que ia ter de gente escaralhando ele na internet? Vocês já pensaram nisso? Não tem como, cara. Você pode fazer o que for. É? O Eza viu outra piada de gordo. Ele viu outra piada de gordo. Não foi. Eu tô rindo desde o bagulho do Jesus. O Jesus ia ser cancelado na internet? O Jesus ia ser cancelado na internet, porra. Ah, mas tá dando pão aí só pra alguns e não tá dando pra mim, tá ligado? Já ia ter um cara lançando essa. É. Não, eu não ia, rapaz. Fala a verdade. Se Jesus voltasse hoje, iam cancelar ele no Twitter, mano. 100%. 100%, 100%. Iam cancelar ele no Twitter, 100%. Não tem como sair, cara. Então, mano, o ensinamento que fica aí, família, pra vida de todo mundo em qualquer situação, é cada vez se importar menos aí com o que a galera tá falando na internet e se importar menos com os outros e fazer o seu, mano. O Ezinha esqueceu os outros aí e fez o dele, ó. Saiu de 150 quilos pra 70, né, Isa? Perdeu 80 quanto? Não, eu perdi 53 quilos. Ai! Perdeu quase eu. Imagina tirando eu de neto do Ezinha, rapaz. Foi mais ou menos isso. Perdeu quase o meu peso, Ezra. Perdi uma pessoa, pô. Tem gente que pesa menos que 53. Perdi, 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 perdi. Perdi, perdi.